Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje com mais uma batalha. O quadro onde eu apresento as diferenças de alguns produtos que possuem uma proposta bem parecida. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, no Instagram e no TikTok, lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje a gente vai falar de Príncipe. Eu vou fazer uma batalha entre dois produtinhos da Príncipe, que quando eu fui testar eu fiquei bem em dúvida em quais seriam as diferenças entre eles, e eu achei que seria interessante ajudar vocês aí, quem tiver a mesma dúvida que eu tive. O primeiro deles é o Serum AL10, que é 10% de ácido lático e 5% de ácido córdico. E o outro é o AA2, que é 2% de alfa-arbutin e 10% de gluconolactone. Vou falar um pouquinho então sobre o que é cada um deles. Começando com o ácido lático e córdico, que é esse aqui da faixinha azul. Esse produto tem como objetivo reduzir e uniformizar a pigmentação, clarear manchas escuras, controlar a oleosidade, proporcionar maciez e melhorar o visto da pele. Ele também promete diminuir cravos e espinhas e diminuir bolsas e olheiras, e é indicado para todos os tipos de pele. Ele tem como principais ativos então o ácido lático, que faz uma esfoliação química na pele, e ajuda a controlar a acne, ajuda a controlar a oleosidade. Também pode ser inclusive utilizado nas peles sensíveis. E ele também ajuda a acelerar o processo de renovação, de regeneração da pele, o que faz com que vá sumindo manchinhas mais rápido, né? E o ácido córdico, que também tá presente aqui nesse produto, ele ajuda a reduzir as manchinhas escuras e uniformizar o tom da pele. Ele custa R$ 49,00. Tenho vários cupons de desconto na princípio, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês, porque dá um descontinho bem legal. Vou mostrar a textura desse aqui pra vocês. O meu deu uma escurecidinha, uma oxidadinha, mas a texturinha dele é essa, ó. Ele é bem levinho, é um gelzinho, e a pele absorve rapidamente, tá? E daí temos este aqui, que é o Alfa Arbutin e Gluconolactone. E ele tem a faixinha lilás aqui. Quais são as indicações desse produto? Ele promete então reduzir e uniformizar a pigmentação, clarear manchinhas escuras, suavizar rugas e linhas finas e proporcionar maciez. Ele também promete promover uma hidratação na sua pele, aumentar a firmeza e elasticidade, além de reduzir o tamanho dos poros e melhorar o vício. Também indicado pra todos os tipos de pele. Como ativos, então, ele tem o Alfa Arbutin, que ajuda na pigmentação da pele e uniformiza o tom. E o Gluconolactone, nossa, que ativo difícil de falar. Ele faz uma esfoliação suave também na pele, por isso pode ser usado também em peles sensíveis, em qualquer tipo de pele. E ele ajuda a hidratar e reconstruir a pele, o que aumenta a capacidade de autoproteção da pele contra os... contra as coisas irritantes da pele, os agentes irritantes. Ele custa um pouquinho mais caro, R$ 54,00. E a textura dele é esta daqui. Ó, também é um serumzinho. E, ó, é a mesma coisa. É um serumzinho, ó, mais gelzinho, que você espalha, coloquei na outra mão, tá? E ele é rapidamente absorvido pela sua pele, eu coloquei muito. Mas a pele logo absorve e você vai ver que não fica sensação de nada. Então, os dois têm a sua proposta aí de ser ativos para clarear a pele, para ajudar com as manchinhas. A minha dúvida na hora de comprar foi, mas qual que é o melhor, assim, para diminuir manchas? Então, vamos lá. O que eu senti na minha experiência de uso? Esse aqui, que é o lático e cógico, ele é indicado para diminuir manchinhas, para melhorar a tonalidade da pele, mas ele também tem ativos que vão tratar de uma pele mais acneica. O ácido lático mesmo, ele ajuda a controlar a oleosidade, ele ajuda a tratar a acne. Então, ele é uma ótima opção para quem tem bastante acne e quer tratar, além de cuidar da acne, quer também ir cuidando das manchinhas, possivelmente manchinhas de acne mesmo, que vão aparecendo na pele. Então, ele é um ótimo produto para isso. Eu não achei que ele é tão potente, assim, em tratar as manchinhas, sabe? Ele vai dando uma amenizada, assim, depois de vários meses de uso, mas não é, assim, tão potente, porque ele também tem outras indicações, né? Além de cuidar das manchinhas, ele vai ajudar a dar uma controlada na oleosidade e na acne. Não é uma ação milagrosa, mas ele ajuda. Vocês podem ver que eu não tenho muita espinha, mas de vez em quando aparece uma espinha ou outra e eu sentia mesmo que, usando ele, a minha oleosidade ficava menor, minha pele é bem oleosa e também ajudava a espinha a ir embora mais rápido, tá? Então, eu acho que ele é muito legal para isso, para esse tipo de pele, uma pele acneica com manchinhas. Já esse daqui, que é o Alfa Arbutin, e tem outro ativo lá que eu não vou falar, vou chamar ele de Alfa Arbutin, ele, além das manchinhas, ele promete, né, hidratar a pele, dar uma cuidadinha de rugas e linhas finas, mas eu acho que o principal dele é tratar mesmo as manchinhas. Eu usei ele, assim, por uns dois, três meses seguidos e eu senti que deu uma melhorada boa, assim, nas minhas manchinhas. Não sumiu tudo as manchinhas que eu queria que sumissem, mas melhorou bem mais rápido do que esse daqui, né, do que o outro que eu acabei de falar. Então, eu acho que se você estiver procurando um serum que é bem legal para manchinhas, eu acho que eu iria no Alfa Arbutin. Eu acho que ele é mais forte, sabe, para manchinha, ele também deixou a minha pele bem bonita, ele diminui até os poros, não muita coisa, mas dá uma amenizada ali no tamanho dos poros e deixa a pele, em geral, com um aspecto mais bonito, mais firme e tal, mais hidratada até. Eles não são extremamente fortes, eles podem ser usados também em pele sensível, eu acho que até por isso que eles acabam não sendo tão potentes, né, quando o produto é bem potente, para reduzir mancha, para seja o que for, tem que ter um cuidado maior, né, com quais peles vão utilizar. Esses aqui são bem tranquilos, a ação deles é uma ação gradual, vai indo de pouquinho em pouquinho e tem um resultado legal. Então, assim, sintetizando, se você tem uma pele acneica, com manchinhas, quer cuidar disso, é claro, com um produto que não seja tão agressivo para a sua pele, o ácido lático com cógico acho uma ótima opção, ele vai dar uma cuidada na sua pele, vai melhorar o aspecto geral, mas se você quer tratar especificamente manchinhas, você não tem uma pele muito acneica e também não quer algo muito agressivo, eu iria nesse aqui, que é o alfa-arbutin com gluconolactone. Essa é a diferença básica entre os dois, ambos são bem tranquilinhos para a pele, não achei nem um pouco agressivo, lembrando que a minha pele é uma pele já mais resistente, eu já estou acostumada a usar ativos mais fortes há muito tempo. O alfa-arbutin, eu achei que ele tem um melhor resultado para manchinhas, mas esse aqui cuida das manchinhas e também da acne, então vai aí do que a sua pele está precisando nesse momento, você escolhe de acordo com a sua necessidade. Acho necessário usar os dois? Eu não usaria os dois juntos, eu não vejo necessidade, esse aqui já é um anti-manchas, para que você vai colocar mais um anti-manchas, né? Se você quer um anti-manchas mais potente, então indico que procure uma dermatologista para ela passar uma fórmula mais potente para você e até adequada para a sua pele. E acho que é isso, gente. Foi um vídeo curtinho, mas foi um vídeo assim, para sintetizar, para ajudar vocês nessa dúvida mesmo, se na hora de comprar vocês ficarem com essa pulguinha atrás da orelha, qual que é o melhor para manchinhas. E espero que vocês tenham gostado, me contem aqui embaixo o que vocês usam da Principia, que é uma marca que eu adoro, eu sempre faço vídeo deles, eu sempre testo os produtinhos deles, que eu gosto bastante. Deixa seu joinha se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, bora bater 15 mil, e me seguir no Instagram e no TikTok. Um beijo, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí